A edição deste ano de Alatada contou com uma visita especial. De passagem platilhã para as comemorações dos 140 anos da cidade, Cavaco Silva deslocou-se às imediações do Polo Principal da UBI, de onde arranca o tradicional cortejo académico, e, trajado a rigor, contactou com os estudantes e sentiu um pouco do clima de festa vivido na tarde desta quarta-feira. Cerca de meia hora depois, o Presidente da República despediu-se dos estudantes e começava a Alatada 2010. É um dia de alegria e de muito estresse, porque é preciso vir direitinho, trazer os carros direitinhos, eles também cantarem e as músicas ser tudo bonitinho. E competirem-os com os outros, que também é saudável. Há um aumento de grande convívio, alegria, muito álcool à mistura, muita diversão, e depois continuou a noite fora. É a Alatada. É a melhor Alatada do país, é na cobrilhante, sem dúvida. Apresenta a sua união, a sua integração nesta Academia, que estão os recebendo e acaba por ser o culminar, o culminar vestido, onde eles todos fizeram o seu próprio carro, e com muito orgulho trabalharam este mês para poderem estar aqui e apresentar o seu curso. Eu sou da Academia, já conhecia aqui a Alatada, por isso agora a participar, isto é muito melhor, estamos a torcer pelo curso, é muito melhor. Adorado, nós estamos a dar tudo por tudo e nós sabemos que vamos ganhar, vamos arrebentar com a Alatada. Está muito boa, está ótima. É a animação ao máximo. Temos que aproveitar enquanto podemos. Edição deste ano da Alatada, teve como novidade a participação dos alunos Erasmus, que depois de entrosados na Covilhã e na UBI, integraram-se no espírito vivido pelos estudantes neste dia. Este ano é o primeiro ano que os Erasmus podemos fazer um cago, e nada, temos feito um cago, mas é muito feo em comparación aos outros, mas, bueno, isso, estamos desfilando. Este ano, Medicina foi o curso vencedor, Engenharia Civil ficou em segundo lugar, e Ciências Farmacêuticas ficou em terceiro. Obrigada. Eu também já fui em terceiro. É, eu desfilando. Eu também também somos descansos. Então eu aí, comentamos, ق